O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Tens o sabor bem no Brasil Tens a alma cor de anil Mulata mulatinha meu amor Foi nomeado seu tenente interventor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Oh, jardineira Por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu no galho Deu dois suspiros e depois morreu Vem, jardineira Vem, meu amor Não fique triste Que este mundo é todo certo És muito mais bonita Que a camélia que morreu Não fique triste Que este mundo é todo certo És muito mais bonita Que a camélia que morreu Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar E aí